E agora, as Nações do Mundo, apresentadas por Iaco Warner. Agora, as Nações do Mundo, apresentadas por Iaco Romênia, Escócia, Albânia, Irlanda, Rússia e Romã Bulgaria, Arábia, Saudita, Hungria, Chico e Irakira Tem a Síria, o Líbano e tem Israel, os Iêmenes e o Guadirante também Nos baixos tem Bélgica e Portugal, a França, Inglaterra e a Espanha Índia e Burma Mano Moçambique tem Zambia e Gambia, Guiné e Al Jari e depois vem o Gana Burundi, Lesoth, Imala, Itobu, Saada, Espanhol já sumiu Niger, Nigéria, Liberia, Estado, Egito, Benigabão Tanzânia, Somália, Kenia e Mali, Serra, Leua também Tem a Namíbia e o Senegal, Camarões e o Zari também Etiópia, Bissau e Vem, Madagascar, Ruanda e o Caimã Hong Kong, Guadaria, Índia e Guslá Sandro, Inglaterra e Maui Sandro, Inglaterra, Cataruga e o Zari Bruh Tem Mauritanei, tem Transilvania Em todos os lugares que vão sem amigos Também na Austrália se dão